Tem um homem que está muito apaixonado por você, viu mulher? Mas não é só pela tua beleza física, não é só pelo teu jeito de andar, de se vestir, também não tá apaixonado pelo teu dinheiro, nada disso. E sabe o que é mais interessante? É que você sabe quem é ele, ele tá aí na tua lista de contatos agora. Se você clicar aqui no WhatsApp agora, ele tá aí, eu vou te falar quem que é ele. Mas antes de eu te falar quem é ele, você precisa saber de algumas coisas, pois ele tá apaixonado pelo teu jeito, pela tua essência. Você é uma mulher linda, mas além da tua beleza, da tua beleza feminina, o teu jeito feminino de ser, o teu coração, a tua essência falam mais, mais alto. E é isso que tem mexido com o coração desse homem. Eu quero abençoar a tua vida amorosa, eu quero abençoar a tua vida sentimental com uma oração forte. Então se você pode agora, coloque teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você. Eu vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Se você pode dar um coraçãozinho aqui pra me fortalecer, um presentinho, um coraçãozinho pra me impulsionar e me ajudar. E o nome do Senhor será glorificado. Tem um homem que vai atrás de você. Tem um homem que vai pedir a tua mão. Ele tá apaixonado por você. Ele viu em você aquilo que ele sempre buscou, aquilo que ele sempre esperou, aquilo que ele sempre confiou, que ele acreditou que existia. Ele viu em você. Esse homem, ele está muito ávido, desejoso a estar ao teu lado. Em viver algo diferente, em alcançar um novo nível, em alcançar uma nova etapa, uma nova fase. E o Senhor manda eu te dizer que sim, que sim, você vai ser muito feliz amorosamente. Você vai ser muito feliz sentimentalmente. Você vai ser muito feliz na tua vida amorosa. Ele tá aí. Ele vai te mandar uma mensagem ainda hoje. E o teu coração vai se encher de esperança, de alegria e de amor. Porque você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra ser feliz. Eu vou orar por você agora. E após a oração, você confirma com muita fé nos comentários, dizendo, eu tomo posse em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, eu estou orando, colocando agora a vida dessa ovelha, nas tuas mãos, que ela venha ter uma vida amorosa, sentimental, abençoada, pra glória do teu santo nome. Que ela venha prosperar. Venha florescer. Em nome de Jesus. Amém.